Deixa eu ir bem pertinho da câmera, fiquem aí, não se aproximem nenhum de mim para evitar acidente, ó Eu vou mostrar as caudas, ó, essa é a fêmea, da mão direita aqui é a fêmea E esse aqui é o machão Esses animais estão passando pelo processo de acasalamento A fêmea está no cio E o que é que vai acontecer? Eles vão fazer a prática do acasalamento Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, eu já tenho esses conteúdos Aí nas redes sociais mostrando passo a passo como é que acontece em plena natureza Olá galera que curta os vídeos de Aroia do Bau, é o rei das serpentes Estou um pouco ofegante, cansado pra caramba porque vim correndo Porque eu fui chamado pelo Cicinho ali de short vermelho A irmã dele me fez uma ligação Que eu vim com urgência na roça do... como é que é o seu nome aí? Tita Maia Vim na roça do Tita Maia Tita Maia começou a limpar a sua... Veio hoje passar o dia aqui cuidando da lavoura E veio limpar a sua roça de cebola E ele achou uma cena interessante Ele, ao chegar na roça dele, ele encontrou duas crótons duriços Duas cobras cascavéis É assim que eles conhecem, as cobras do Maracá E se fosse em outra época Esses animais aqui não iam ter chance de sobreviver não Ele achou interessante porque ele viu os animais tão mansos Tão calmos E aí pediu rapidamente os contatos do rei das serpentes Ligou pra um monte de seguidores O Douglas lá da oficina Paixão Fez o contato com o rei das serpentes E disse Aroldo, corra aqui ligeiro porque... É Tita, né? É Tita tá ali na roça dele com duas cascavéis bem mansinha Ele até queria pegar Aí eu digo, ó, não deixa encostar não Nesse período... nesse mês de maio Esses animais estão passando pelo... pelo período de... de reprodução Uma fêmea entra no cio E atrai vários machos para o local Isso a gente já tem aí nas redes sociais Com milhões de visualizações Mostrando para o mundo E aqui, pessoal Ô Douglas, vem um pouquinho mais perto Eu vou falar mais perto dos animais O Tita achou interessante Porque ele chegou muito próximo das cascavéis E em nenhum momento essas cobras desferiram algum bote Ou mostraram estresse E aí Ele falou para o amigo dele Rapaz, os caras matam os animais tão calmos de estar aqui Não vamos fazer isso não Vamos fazer o seguinte Vamos chamar o rei das serpentes Para que ele venha até aqui E faça alguma coisa Porque isso sim É o que eu chamo de exclusividade Isso que chama atenção Essas cobras fizeram vários movimentos nessa roça de cebola E você pode olhar aqui, ó Tem bastante milho, tem feijão E devido às pisadas Da nossa equipe aqui no local Se distanciam do outro Eu vou pegar esses animais Para a gente mostrar Com mais clareza Mostrar o diante das nossas caras Deixa eu pegar esse macho aqui Vem cá, rapazão Calma, calma, calma Vem cá Vamos ali Olha, pessoal Esse é o macho Ó Tudo o que eu fizer aqui Vocês, agricultores Vocês, homens do campo Não vai fazer nem de brincadeira, viu? Tá ligado? Não mais Você é meu seguidor Aqui é a fêmea Aqui é a casa, aqui é a moça Ó Você é meu seguidor Seu nome? Ronilson 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 Bem pertinho da câmera Fiquem aí Não se aproximem nenhum de mim Para evitar acidente Ó Eu vou mostrar As caudas Ó Essa é a fêmea Da mão direita aqui é a fêmea E esse aqui é o machão Esses animais Estão passando pelo Pelo processo de acasalamento A fêmea está no cio E o que vai acontecer Eles vão Fazer a prática do acasalamento Tudo que eu estou falando aqui, pessoal Eu já tenho esses conteúdos Aí nas redes sociais Mostrando passo a passo Como é que acontece Em plena natureza Hoje Eu estou aproveitando o espaço aqui Com a presença de meus seguidores Seguidores esses Que são homens do campo Aqui vocês podem ver Aí são dois Três Agricultores Que trabalham bem próximo Da cidade de Serra Talhada E olha o que esses homens fazem aí Olha o tamanho da roça desses homens Aí plantando cebola Feijão Milho E tem outra Variedade de sementes De rio abaixo aí Então esse para mim É o É o sertanejo raiz Esse é o que faz diferença Para o nosso país Em produzir Alimentos Ajudando aí a nossa população Mas veja só O Romilson E o Tita E o Cicinho Eles que são homens do campo Passam a maior parte do seu dia Cuidando de roça Então Fica bem claro Nenhum de vocês Vai fazer o que eu estou fazendo aqui Porque eu estou pegando esses animais E sempre deixei bem claro Que as cascavés No período de reprodução Elas são Elas ficam bem dócil O que chamou muito a atenção Do Tita E do Romilson Vocês viram um animal Tão manso aqui As duas cascavés E o que está acontecendo 10 de sete horas da manhã 10 de sete horas da manhã Que elas estão passando aqui Estavam lá já E o interessante Que eles pouparam a vida desses animais Só para você ter ideia Vamos falar sério Se você não tivesse o conhecimento Passado pelo rei das serpentes Esses animais estavam vivos aqui Aqui elas já ficam aceitando Tinha passado no pau Por quê? Eu converso sempre com o sertanejo Porque na maioria das vezes Olha eu admiro o seu trabalho Cara Assim Lógico que eu não aceito Esse animal dentro da minha casa Dentro de uma pequena roça Onde a gente está no dia a dia Com os filhos Principalmente com criança Com o seu cão Depois que o rei das serpentes Levou esses conhecimentos Mostrando Olha aqui Olha a tranquilidade Que esses animais se encontram Uma cobra dessas Só vai morder Um sertanejo Ela só vai morder um cachorro Se o animal chegar a tocar nela Ou até mesmo machucar Mas eu estou pegando Em um momento Alguns animais mostraram estresse Deixa eu colocá-las um pouquinho no chão Para ficar bem à vontade Olha Em nenhum momento Que esses animais mostraram estresse Olha Isso é porque Estão passando pelo processo Do acasalamento Deixa eu ficar bem pertinho aqui Que a gente pode pegar um pouquinho mais bacana Ei, filhinha Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu já aqui um pouquinho Fica aqui para a gente Fica aqui Olha que coisa interessante E aí Imagina aí Tito Você teria coragem De ficar perto De duas cascaveis Tão próximo assim Nesse caso A língua dela está informando O calor da minha perna Dela não Dele aí é o macho Mas só para você ter uma ideia Está sentindo Está sentindo O calor do meu corpo está próximo Calma Eu vou sair Para evitar Você dar uma investida E eu entendo Em casa É assim Que o animal Já que vier Agora ele tinha rumo É, se vier me acertar Eu vou entender Sabe por quê? Porque eu fui quem invadi O habitat desse animal De uma forma boa Porque eu vim Para fazer a diferença Eu vim para a gente tentar Salvar a vida Salvar a vida E aqui a gente vai recolher E aqui a gente vai recolher E vamos levar ela De preferência Para aquelas proximidades Ali das ilhas Da barragem Serrinha Porque lá Eles não vão ter encontro Com o ser humano Com facilidade E não vão estar Causando terror Que nem em muitas situações A gente vê que O pessoal morre De medo desses animais Tem pessoas Que abandonam a roça Se vê uma cena Dessa daqui Chega a abandonar a roça Ô bichinho Passa para aquele lado Ali Douglas Passa para esse lado Olha a cascavela dessa aí Ela tem a oportunidade A que idade? É Veja só Ô Tita Olha Já fica bem claro Para você acompanhar meus vídeos Você sabe que o maracá Não tem nada a ver com a idade Não tem nada a ver Com a idade do animal não Mas olha Cada cascavela dessa daqui Já tem uma faixa De oito a doze anos É uns animais Que está aí Ou próximo a dez anos Ou passaram aí Por dois anos Uma cobra dessa Essa fêmea aqui Ela já pode reproduzir duas vezes As primeiras crias De um animal desse na natureza Uma cobra dessa Com dois anos e meio Ela já começa a reproduzir Então ela com dois anos e meio Ela vai dar a cria aí De sete a doze filhotes Na segunda cria Ela já pode vir aí De quinze a vinte e cinco filhotes E a partir da terceira cria A cada quatro anos Essa cobra dá a cria Então Uma cobra dessa A partir da terceira cria Ela pode dar a cria De quarenta a sessenta filhotes E aí Dificilmente um animal desse na natureza Vai ter essa oportunidade De deixar tantos filhotes Em cima da terra Porque Ela vai se tornar um animal fácil As pessoas vão ver esse bicho Com facilidade Vai ver aquele rebolho Ele chama de cascabuz Quando ela fica bem grossona Bem grandona Aí ele chama de cascabuz Se eu encontro uma cascabuz Na minha roça Na maioria das vezes As pessoas matam Para ser mais sincero Noventa e nove por cento Da população Daqui do nosso sertão sofrido Mata as cobras cascabuzes Porque vê esse animal Como um bicho do mal Ele não consegue deixar o animal Procriar Seguir seu ciclo de vida normal Na natureza E assim Aí as pessoas perguntam Oh rei Mais uma desgraça dessa Reproduzindo Cinquenta, sessenta filhotes Me diga uma coisa Meu irmão Se esses filhotes Daqui a dois, três anos Não vai estar causando Nem muito assento no local Vê só pessoal Existem vários predadores Para os filhotes Uma cobra dessa Danucrido Sessenta filhotes Dificilmente Dez filhotes desse Venha a chegar Na fase adulta Porque tem muitos predadores Muitos predadores mesmo Quando o sol se põe Quando chega a noite No local desse daqui Você pode ter certeza Que essas roças aqui Elas são infestadas Com a presença dos animais Conhecidos por marsupiais São cuicas do rabo curto Cuicas domésticas E também o caçaco Que a gente Aqui conhece Por caçaco e timbu Mas é o gambá Então um gambá Um único gambá Se descobriu Uma ninhada de sessenta filhotes Em apenas quinze, vinte dias Ele vai passar por cima De todos os filhotes Por quê? Porque Quando essas cobras Dão crida Desses sessenta filhotes Ele já traz um alimento Que dá-se o nome de vitelo Eles tem uma proteína Que servem de alimentos E esses filhotes Eles não vão precisar Caçar Nesses últimos Noventa Nos próximos noventa dias Então nos próximos noventa dias Esses filhotes Não vão precisar De alimentos nenhum Porque eles vão se manter Pelo vitelo É diferente De um bezerro Quando nasce De um cabrito Quando nasce De um bebê humano Quando nasce Que já nasce chorando Pedindo o peito Para beber o leite A cobra não Os filhotes de crótulas Duristas cascavés Podem passar De noventa A cento e dez dias Sem ter alimento nenhum E não vão perder peso não Vão é ganhar Vão é ganhar massa Porque eles estão Sendo alimentados ali Com Uma gordura Chamada de vitelo E isso é a mãe natureza Que projetou Para ser assim E assim segue Então para que esse vídeo Não fique muito longo Explicamos algumas coisas aqui Vamos explicar mais Na soltura Vamos ver se a gente faz A soltura Ainda no finalzinho Do dia de hoje Vou colocar num saco aqui Vou pegar minha motocicleta E vou tirar Da nossa região Vou dormir na minha casa de campo Hoje provavelmente Aqui para noite A gente solta Esse casal E se for o caso De a gente fazer registro Deles na natureza Se acasalando A gente vai mostrar para vocês Tudo com exclusividade Beleza? Vou agradecer aqui A presença do meu parceirão Cícero Cicinho Já é a terceira vez Que o Cicinho aciona O Rei das Serpentes Para fazer esse tipo de resgate O nosso amigo aí Seguidor e fã Dedicado Desse sertanejo arretado Que é o Tita Não é isso? Tita Tita de? Tita Maia Tita Maia E o nosso amigo Romilson Esses agricultores arretados Fizeram toda a diferença Na vida dessas duas crotas Duras Duas cobras cascaveis Pessoal Para você que está chegando agora Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Que é de grande importância Ative esse sininho É a sua direita Leve esse conteúdo Para mais pessoas Compartilhando Nos ajuda dessa forma Que essa informação Vai chegar a mais pessoas Assim como chegou Para esses guerreiros E hoje as cascaveis Estão sendo retiradas Da roça Para ir para uma área segura Beleza? Felicidade a todos E um forte abraço Do Aroldubau É o Rei das Serpentes Para essa galera Que curte essa natureza Está valendo aí Matheus Valeu Olá galera Aroldubau É o Rei das Serpentes Pessoal Há uma hora e meia Na tarde de hoje Há uma hora e meia atrás Fizemos o resgate De duas crótolos Duas cobras Cascavés Na verdade um casal Que passou o dia Dentro da roça Do nosso fã E seguidor Tita Maia E Fizemos o resgate Registrando tudo aí Mostrando para vocês Chegamos lá O Tita nos cedeu Esse saco aqui E colocamos aqui dentro As duas cascavés Estão aqui dentro pessoal Trouxe ela para aqui Porque eu escolhi Esse local Para a gente fazer A soltura Desses animais Essa região aqui Não vai ter A presença Do ser humano Fazendo busca Pela caça É um habitat Perfeito Que pertence Para elas Pertence a esses animais Tem muitos roedores aqui Aqui elas vão engordar É porque aqui É um setor Que tem muito mal Você só pode devolver Um animal desse No local Se tiver os alimentos Para ele Porque senão o animal Vai ter que sair Para outros locais E acaba Acontecendo os acidentes Nesse caso aqui pessoal Eu tenho certeza Que esse casal De crótolos duristas Estão procurando Eles estão Passando pelo período Do A fêmea entrou no seu E ela está atraindo Vários machos Para o local Então aqui vai ser Um local perfeito Para que esses bichos Fiquem bem à vontade Para que eles Sigam aqui de boa Para dentro Desses serrotes aí E assim eles consigam Procriar Construir suas famílias Cumprir com o seu papel Na natureza Trata-se de duas cascavés Eu vou virar aqui o saco Para a gente mostrar Para vocês Os animais estão Super dócil Eu vou ver se eu consigo Pega eles aqui Para a gente mostrar Para vocês Deixa eu retirar Mas tu vai soltar aí? Não, eu vou soltar lá Em sua casa Você vai soltar aí Sabendo que eu vou matar Tu mata nada Tu não mata os cabos Que pega tua negra Tu vai matar Aqui é o macho Deixa eu apresentar Você um pouquinho Solta aí Silêncio Epa, quer isso? Está estressado? Olha a fêmea Com tacalminha Vai, seque, seque, seque Deixa eu tirar você daqui Olha Olha que coisa linda As cascavés Que estavam Passando pelo processo Do acasalamento Dentro da roça De cebola É a roça de cebola De milho Do nosso parceirão tinta Então aqui pessoal Elas vão estar em locais seguros Deixa eu colocar Ó Siga esse rumo aí Que aqui vai dar certo Para você Siga aí Vai, vem Deixa a fêmea Segue ali O macho vai seguir No mesmo caminho Porque é assim Aí, ó Siga aí É para esse lado aí Que vocês conseguem Aí vocês vão conseguir Fazer aí Um monte De O acasalamento Na hora certa Cada casal Vai procurar um setor Pronto pessoal Então Aqui está devolvido Essas duas Crótolos duriços Para a natureza Nesse local Esses animais vão viver Cumprem com o seu papel Na natureza Sabemos Fizendo esse vídeo aqui Sabendo que Vamos receber um monte De crítica Por que essas críticas Porque Um monte De Pessoas do contra Eles comentam Cara, como é que você devolve Duas esferas dessa Para a natureza Meu amigo Você tem que entender o seguinte O meu trabalho é esse A minha presença Foi assim que eu fui educado Foi assim que eu aprendi Durante essas quatro décadas Convivendo Com essa natureza Se você Que nos acompanha Se você que está vendo esse vídeo Estiver achando Que eu fiz a coisa errada Você Procure fazer a coisa certa Eu sei que eu estou aqui Para fazer a diferença Para trazer educação ambiental Para mostrar para o mundo O que você deve fazer Não porque é um animal De uma toxina mortífera Mas é um animal Que tem seu espaço É um animal que tem Que tem Um papel a cumprir Na natureza É um animal Que não merece Perder a sua vida Da forma que vem perdendo Sendo morto Por falta de conhecimento Então O nosso parceirão Tita O Edmilson O Cicinho Todos que se empenharam Em fazer o resgate Dessas duas crótulas Duri Super dócil Super tranquilo Por que os animais Estavam tranquilos? Porque estão passando Pelo período Do acasalamento Período de procriação Estão procriando Então assim Fica tanto a fêmea Como o macho Fica um super dócil A prova foi no vídeo Na tarde de hoje E a gente fecha Dessa forma A gente dá o nosso melhor Para tentar Fazer uma educação ambiental Que realmente Chegue aí Nos conhecimentos Principalmente do homem do campo Para você que está chegando agora Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Que é de grande importância Compartilhe os nossos conteúdos Leve esse conteúdo Para mais pessoas ver Nos ajude dessa forma Faça isso Porque você vai estar ajudando Na equipe Rei das Serpentes E você vai também Tá Contribuindo Para o universo Dos animais silvestres Felicidade a todos E um forte abraço Do Haroldo Bauer O Rei das Serpentes Com a presença agora Do meu câmera Juninho O porra de ser vergonha Do Falcão Tá com o lar Caçando meio De matar Mas ele não mata Ele não mata Nem os cabos Os cabos que Passam nas noitadas Com ele Vai matar Esse cachorro Vamos, vamos embora Vamos seguir Vem Felicidade Valeu pessoal Vamos seguir Tchau Tchau Tchau